Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje um vídeo um pouquinho diferente e é uma situação que normalmente não consigo mostrar pra vocês e eu acabei de lembrar que é possível eu tô fazendo meus primeiros movimentos aqui no Seto Corsa e aí eu lembrei de uma coisa vamos ver se tem autódromo de Modena, porque eu já andei no autódromo de Modena com o Abarth em 2019 dei umas voltas por lá, que aliás foi naquele dia sensacional da minha vida que foi no mesmo dia que eu fui para os museus da Ferrari, Lamborghini e Pagani e aí hoje eu baixei aqui o autódromo de Modena e vou andar com o Abarth, vou colocar lado a lado a comparação com a GoPro e vamos ver se fica mais ou menos igual tem os dois layouts aqui, esse que é um pouquinho mais lento que eu não posso passar o mouse ali para mostrar exatamente, mas se vocês verem na reta de baixo, quando entra na reta ele acaba cortando para dentro, faz duas curvas e volta para a reta e aqui nesse outro Fast, ele tem uma retona lá embaixo também, foi esse circuito que eu fiz no dia eu andei com o Abarth Turismo e tinha uma Ferrari 458 dividindo pista comigo então além do medo de já andar com o Abarth no autódromo, um carro que nem era meu eu ainda tive que ficar tomando cuidado para não fazer besteira com a Ferrari que não seria nem um pouco legal o carro que eu selecionei, Abarth 500 SS, que é basicamente o mais próximo possível do Turismo que foi o que eu andei, que tem 160 cavalos, se não me engano o Turismo também tem 160 cavalos ou 150, alguma coisa assim tá aí o bichão cara, eu acho que vocês já devem ter ouvido eu falar várias vezes, eu sou fã desse carro eu gosto demais tá aí o autódromo de Moderna deixa eu ver se eu consigo sair mais ou menos, se eu lembro de cabeça onde eu saí aquele dia que foi, acho que, aquela parte do vidro ali é meio que uma parte administrativa, uma recepção aqui, pessoal, só explicando melhor, você paga 35 euros e você tem direito a andar, se eu não me engano, uns 20 minutos com o teu carro qualquer horário, desde que não tenha evento oficial, obviamente você chega lá no autódromo, tem uns horários no site você paga a taxa ali na hora da recepção entra com o teu carro, dá umas voltas e já era simplesmente maravilhoso bom, vamos lá, vamos ver se eu não me engano, como eu disse, eu saí mais ou menos daqui vamos ver se é isso mesmo vou tentar colocar o vídeo aí pra comparar se eu não me engano, eu meio que saí desviei devagar da Ferrari e aqui eu já dei uma apertadinha, se eu não me engano na verdade eu nem conheci, o que é raro na verdade, né, raro, né mas eu digo, normalmente eu conheço circuitos e tudo mais mas o Modern é um circuito pequeno, que não tem muitas composições é mais track day e alguns eventos então eu nem conheci o traçado de Modern aqui e eu acho que o máximo que eu vi foi um vídeo na internet de uma on-board e já vim direto pra pista aqui no final daquela reta de baixo que eu tava falando a pista é bem pequenininha, é bem curta mas é bem divertida vamos ver como é que vai ser tentar fazer essa volta certinha são as primeiras voltas que eu tô dando aqui no jogo tá, não dei nada no jogo aqui tentar fazer pelo menos parecido pra quem nunca andou em autódromo e... deve imaginar mas quando você passa na Zebra balança tudo, né, cara final da reta de novo eu tô aqui fazendo a volta e imaginando como é que você tá vendo aí já o comparativo porque eu tô louco pra ver também vamos sair agora pra última curva pisando tudo já aqui não tá aparecendo no painel digital mas vamos ver no painel e ver quanto que chega o Abarth é, como vocês viram não deu nem pro cheiro pro Abarth real, né muito diferente a volta muito mais rápido o virtual mas tá, vamos pro tirateima vamos fazer uma segunda tentativa voltas diferentes e vamos ver o que vai dar será que agora o Abarth real consegue dar uma reagida? será que dá tanta diferença assim mesmo? vamos ver tudo na rua vamos lá, fazer mais essa volta rápida boa tentativa dela pisando tudo aqui quase passei no ponto nossa, foi lance e mugido na segunda marcha aqui eu passei um pouco o ponto tirar o pé aqui mais cedo pegar uma Zebra bem baixo 32, 330 mesmo a melhor volta ou é a last não é a última fechando aqui a parte final do circuito agora naquela retinha e aí a gente aponta de novo pra reta de Modena acho que é um trem minimamente melhor, né sem pegar Zebra dessa vez olha que legal, tem um terraço bem legal ser autógrafo no lado direito e esquerdo e fechamos a volta aqui no autógrafo virtual de Modena com o Abarth é, mais uma tentativa mais uma vitória do Abarth virtual realmente a diferença é considerável claro que isso possivelmente não é necessariamente porque o virtual seja muito diferente do real mas sim porque provavelmente no dia eu não tava exagerando no Abarth real, né enfim, nunca tinha andado nesse autódromo na minha vida não ia chegar dando uma de louco bom, mas se você quer ver uma volta completa de como foi do Abarth real vou deixar o gostinho pra vocês vejam em tela cheia um pouquinho mais de como foi esse dia muito especial pra mim que foi andar de Abarth turismo lá no autódromo de Modena tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.